Oi gente tudo bem vamos embora mais uma receita então vamos lá eu tenho três ovos aqui vou colocar aqui duas colheres de adoçante não tô colocando muito cheia tá eu vou colocar aqui meio copo de óleo é uma caixinha de creme de leite e se não tiver leite pode usar ou se não tiver creme de leite pode usar um copo de leite tá bom e agora eu vou colocar aqui um copo de maisena a medida que eu tô usando aqui gente é do copo de requeijão tá um copo de tapioca pronta ela tá se um copo de fininha porque eu passei na peneira e aqui tem um copo também uma colher de vermelho de pó aqui eu já tenho uma forminha que já tá untada agora vou colocar massa olha como essa massa ficou bonita gente eu vou levar o forno a 180 grau e vou deixar a gente no máximo 55 minutinhos vou ver o tempo e fala aqui tá bom beijo eu deixei por 60 minutinhos e aí 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 tá aí gente nossa receitinha espero que tenha gostado um beijo um abraço pra todo mundo com um abraço com Deus até a próxima beijo E aí